Judas, o discípulo de Jesus. É São Judas Tadeu? Primeiramente, temos que separar didaticamente e avisar para vocês que Jesus teve dois discípulos chamados Judas. O primeiro Judas Iscariotes, que todos conhecem, que era da cidade de Queirote, ali perto de Hebron, que era o único judeu discípulo de Jesus. O outro São Judas Tadeu nasceu em Caná e era galileu, como todos os onze discípulos de Jesus. Como já falei, só Judas Iscariotes não foi galileu. Pelos seus devotos, São Judas é chamado santo das causas impossíveis. Jesus é um santo muito reverenciado. Como eu já falei, nascido em Caná, um grande galileu. Mas, depois que Jesus foi crucificado, ele foi pregar fora da Palestina, foi para a região da Pérsia. E, como sempre, João nos fala que Judas era, sim, bem diferenciado. E ele faz uma pergunta durante a ceia a Jesus, uma pergunta bem forte. Mestre, por que tu só pregas, ou só tu faz as tuas revelações para os teus discípulos? Judas foi um daqueles batizados pelos evangelistas, como Mateus chama Lebeu. Lucas chama Judas filho de Tiago. Segundo as informações que temos, é que ele era primo de Jesus. Era filho de um irmão de Maria. Portanto, era primo de Jesus e um dos seus discípulos mais fervorosos e atuantes. As suas relíquias estão lá, na igreja do Vaticano, lá em Roma, na igreja de São Pedro. Nós estivemos lá e podemos conferir essas informações. Judas foi martirizado na Pérsia. Foi morto com outro companheiro, pregador, Simão, com golpes de machado. Por isso que você encontra nos santinhos, ou nos ícones, feito sobre ele, ele com um livro de um lado e um machado do outro, porque ele foi morto a golpes de machados. Ele era um dos dois que estavam na estrada de Emmaus, sofrendo pela crucificação de Jesus. Quando Jesus aparece, ele não é reconhecido por eles. Na forma de partir o pão lá na aldeia de Emmaus, é que eles conhecem que se tratava de Jesus. São Judas Tadeu é realmente, é e foi um discípulo diferenciado. Daí, a sua grande devoção por todo o mundo como santo das causas impossíveis. Por isso, sua história, sua garra, seu testemunho, são dignos do enaltecimento que ele recebeu e da canonização que recebeu através do Papa. Se você gostou da nossa resposta, se você quer mais informações, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, nós estamos aqui gratos pelas suas observações para ajudá-lo e juntos estudarmos acerca de todos os assuntos que estejam contidos na Bíblia e, em especial, nos Evangelhos. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?